Eu preciso empilhar dinheiro Eu não quero ostentar, quero deixar pros herdeiros A minha .40 não tem o bico laranja Eu sujei o nome dele e é só um laranja Já fiz coisa errada Precisei encher minha pança A engrenagem girou Vou fazer um filho só por entretenimento Ela pede pra errar, ela pede pra eu ir lento Ligo pra porra nenhuma, gozo tudo Aquele mano tá fumando K2 Trancado dentro do quarto Ele é inofensivo, até se ele tiver armado Eles não sabem o peso de tirar a vida de alguém Até parece ontem Quanto mais dinheiro eu faço Mais eu penso no futuro Já falei pra caralho, a moral da história é essa aqui O Neneca não vai morrer duro Eu vou comer todas as partes de luxo Eu vou comer esse grau e eu me sinto meio além Passei de foguete na quebrada Morenona com o cabelão tampa a placa O barulho do bololô deixa a inveja de cara no chão Tô na favela da torre Moreninha safadinha Pelo rabo na narupa Eu não posso morrer pop Eu não posso morrer antes de lançar um jaguar Sei que todas pirainha vai querer me dar Fumando, 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 fumando do ice Já tô pra lá de Bagdad Eles tão comentando o Dom Spike tá debochando muito Como assim? Eu vou roubar todo o dinheiro do seu pai Aí playboy, pega a visão, é o 7 Fala baixo Dom